As certidões podem ser necessárias por diversos motivos, desde a concorrência a uma vaga de emprego até a aquisição de um imóvel. E é por conta da grande demanda de atendimento que desde o ano passado o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está oferecendo o serviço de emissão online de certidões para a cidade de Tubarão. A média na cidade é de 70 documentos por dia, número considerado alto pela distribuidora judicial. A gente está tentando divulgar na intenção exatamente de diminuir esse número de certidões no fórum. Podem ser emitidas pelo site certidões criminais, como porte de arma, por exemplo, certidões cíveis, como execução fiscal, certidões de falência, concordata e recuperação judicial, além de certidões para fins eleitorais. Todas as certidões podem ser retiradas tanto pelo site como no fórum. A diferença é que no site ela fica pronta imediatamente e no fórum tem um prazo de três dias para ficar pronto. Outra vantagem de tirar a certidão online é que ela não tem custo. Uma certidão cível emitida no fórum, por exemplo, custa no mínimo R$ 7,80. Para emitir o documento é só acessar o site www.tjsc.jus.br, clicar no link Certidões Online do lado esquerdo do site, clicar novamente em Certidão Online e inserir os dados solicitados. A emissão é instantânea e vai direto para o e-mail. seren�os. A esperidão. A emissão é instantânea. A gente tem a ver o que está precisado.